Agora, uma outra coisa que eu observei também, que a gente pode dar uma alterada, é em relação às orelhinhas, tá? Então, eu vou exibir só os objetos em branco aqui, para você conseguir observar junto comigo, que as orelhinhas, elas foram bordadas aqui, elas foram criadas com angulação de ponto no mesmo sentido da carinha dele. Isso é um problema, tá? É um problema porque, quanto mais objetos você tem bordando num sentido único, maior o grau de deslocamento daquele tecido naquele sentido. Então, se eu estou com o bordado todo sendo executado no ângulo zero, né? Zero graus, o tecido vai puxar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, exatamente nesse sentido aqui. Então, quando eu tenho um objeto e eu ainda tenho as orelhinhas bordadas no mesmo ângulo, tende a exercer uma força sobre o tecido que faz com que o tecido seja encolhido exatamente na mesma posição, em uma intensidade ainda maior. Então, o que eu faço na programação de bordado para amenizar isso? Esse comportamento é mudar a angulação dos objetos, ou seja, a carinha está no ângulo zero, beleza? Agora, as orelhinhas, eu vou mudar a angulação para poder fazer com que o tecido não force tanto, a máquina de bordar não force tanto o tecido, não encolha tanto o tecido para um ângulo só, para uma só posição. Então, ele vai diversificar a angulação justamente para compensar o tecido, aliviar o tecido um pouco mais na hora de repuxar, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou considerar mudar o ângulo das orelhinhas no sentido vertical, tá? Eu vou manter um pouco esse aspecto aqui de efeito arqueado para as orelhinhas terem movimento, é legal, tá? É interessante, não pode ser exagerado, porque senão faz uma curva muito acentuada e isso danifica o tecido na hora de bordar, tá? Pode danificar o tecido na hora de bordar. Então, eu coloquei os ângulos das orelhinhas, olha, numa posição mais vertical, vai ficar mais interessante nesse caso aqui. Visualmente falando, não vai dar muita diferença no bordado, não, tá? Ainda mais que é o ponto branco, quase que você não vai perceber. Mas, para a questão de qualidade, né, isso aqui ajuda bastante. Então, eu alterei os pontos, o ângulo dos pontos aqui das orelhinhas para a vertical. Tchau!